O menino do vlog de hoje está aqui comendo churrasco, tem salsinha, a gente acha que é carne, a gente acha que é fígado, e é só me mostrar isso mesmo. Olha a flor da flor, tem até a garazinha, tem até a garazinha, e tem uma garaminha gelada. Tchau galera, até o próximo vlog.